Os oligarcas russos Mikhail Friedman e Peter Avan vão ser removidos da lista de pessoas sancionadas pela União Europeia. O Tribunal-Geral considerou que não há evidências suficientes que provem que os dois oligarcas tenham apoiado o Kremlin na guerra na Ucrânia. Assim, o Tribunal decidiu que as sanções aplicadas a Friedman e a Avan são infundadas. Peter Avan era presidente do Alpha Group, proprietário do maior banco privado russo, o Alfa Bank. Já Mikhail Friedman era membro da administração do grupo. Os dois abandonaram funções em março de 2022, depois de a União Europeia impor sanções à banca russa após a invasão da Ucrânia. Após contestarem a decisão, o Tribunal-Geral da União Europeia considerou que a inclusão dos oligarcas na lista não se justificava, porque não há provas conclusivas de que tenham fornecido apoio material ou financeiro à Rússia. Na argumentação apresentada em tribunal, os advogados de Friedman e Avan alegavam que o congelamento de bens e a proibição de deslocações na União Europeia eram juridicamente infundadas. A viúva do opositor russo, Alexei Navalny, reagiu com desapontamento à decisão da Justiça Europeia, alegando que nem Friedman nem Avan alguma vez se demarcaram da guerra na Ucrânia. A decisão do Tribunal-Geral ainda poderá ser contestada junto do Tribunal de Justiça da União Europeia por outras instituições do Bloco Comunitário.